Solto do meu peito Gaiola fechada Esta minha voz que livre voa e ganha altura Sem perder o jeito Há a liberdade Em nuvens de versos Tem vertigens de ternura Esta minha voz que livre voa e ganha altura Em nuvens de versos de ternura À noite te entrego Porque o sol te queima Pássaro que a lua e as estrelas Quero deixar Se nada lhe nego Porque tanto esta voz teima Depois de ser seu querer ser má Volta pela manhã Ao beiral da alma Ainda traz na boca um gosto afado e a poesia Mas sei que amanhã Perdo a noite a calma E volta a ser céu, luar, de prata e marcia Ainda traz na boca um gosto afado e a poesia E volta a ser céu, luar, de prata e marcia E volta a ser céu, luar, de prata e marcia Ainda traz na boca um gosto afado e ganha fear